Romerito, você estava perguntando sobre Trompowski, né? Então se você jogar D5 ou cavalo F6, eu vou jogar bispo G5. Bora, vamos ver como é que está seu conhecimento de Trompowski, Romerito. Não, a gente já falou... O que é isso? What? Que lance é... Tudo isso só para não dobrar, ué? Mas aí, Romerito, o que você vai fazer com esse Walmart Supercenter aqui agora? Romerito! Ah, o Gazel quer jogar? Então bora! Deixa eu só jogar aqui essa com o Romerito aí. Não, mas assim, a gente fala da Escandinava e tal, eu falo, mas é... Eu acho assim, ela é até jogável. Tipo... É que eu não recomendaria ela muito para iniciante, porque... O conceito de sair com a dama cedo, né? Ainda tinha H6 e G5 aqui para não perder a peça, né? Sair com a dama cedo é um problema, né? Então, sei lá. Mas a maioria das vezes a galera não perde a partida, não. Por causa da abertura, né? Vai perder por outro conceito. Romerito! Aquela sua jogada cavalo D5 aí foi... Criminosa, Romerito. Cuidado. Vamos estourar aqui o centro aí. Explodir a cabeça, como diria Piracir. Mestre Gazel. Sexta-feira nos cinemas. Mestre Gazel, que ele é o cara da atividade. Ele aprendeu com Luiz Alexandre Souza Gomes. Aprendeu o Active Chess. Vamos jogar Active Chess em homenagem a Mestre Gazel. E Luiz Alexandre Souza Gomes. Olha esse peão aí. Olha! Olha o rei. Olha o rei. Vamos jogar uma com o Gazel. Lembrando que o Gazel é Mestre Feed. Já me acertou várias vezes em partidas pensadas. Mas a gente não pode fugir da raia, né? Se ele desafiou, a gente tem que aceitar. Bem, vamos testar como é que tá o cálculo do Romerito. Só pra ver se ele tá ligado. Tinha a dama ali, eu nem vi. Pera aí, tinha a dama caindo, eu não vi não. Meu Deus do céu. Gambito Leitão recusado. Eu acho que é a falta de café. Ai, já começa assim o dia. Ô meu Deus, como que eu não tomei? Dá vontade até de abandonar a partida quando eu não tomo uma dama dessa. Que isso, mano? E se eu não tivesse lido o chat... Ah não. Cadê o café? Meu Deus. Que vergonha. Tirem as crianças da sala. Até agora, eu nem sei mais o que jogar aqui. Lamentável. Eita, lasqueira. Vamos dar um check aqui. Já tô desgostoso aqui da partida. Como que eu não tomei aquela dama? Bem, agora eu vou prestar atenção na dama do adversário. Ô meu Deus. Ô, lasqueira. Ô, nessa casa tem goteira. Vamos dar um mate aí. Lamentável, meu Deus. Ô, Merito, essa nossa partida, ela merece ir pra algum canal de cortes aí. Como show de horror. Você entregou a dama, eu não tomei. Gambito Leitão recusado já pra iniciar a live. Ai, tudo bem. Ô, Merito, é o seguinte, ó. Na Trompowski, você pode até tirar o cavalo, mas não pra d5, né? Se você quiser tirar, é cavalo é 4, é o lance. Aí tem isso aqui, tem teoria. Tem isso aqui, por exemplo. Aí jogam g5, f3, peão toma. Tem uma teoria maluca assim, se não me falo a memória. Eu não sou muito ligado nisso aí. Aqui também tem h4 e tal. Agora, o cavalo d5 que você jogou, não pode, né? O que daí agora? GG, né? GG. Aí não dá. Agora, aí você voltou, né? Aqui é 5, já deve ser matador, né? Mas... Aí você fez e6, aqui você ainda não perdia a peça jogando assim. Talvez ainda seja... É... Dá pra você respirar por aparelhos aqui, mas é uma posição... Sei lá, onde que vai esse cavalo? Cavalo d5, talvez. Posição meio pavorosa, né? Isso aqui. Mas pelo menos acho que sobreviveria, né? Olas, tu já viu minha imortal? Não, velho. É... Como que é? Manda aí o link aí. Qual que é a sua imortal? Contra quem? Quero ver, ué. Manda aí na área. Fala, Molina. Sabia que o Pérez Ponsa Frederico... É Frederico, na verdade, sem o R. É um dos melhores jogadores de Age of Empires da Argentina. Sério? Não, não é irre... Não é irrelevante, não, ué. O que é isso? O cara é grande mestre de xadrez e ainda um dos melhores do Age? Caramba, ele é duplamente nerd. Parabéns. Vou mandar uma mensagem pra ele. Caramba, eu sou capivarão no Age of Empires. Eu jogo só For Fun mesmo. Caramba, que loucura. Manda depois um link pra mim aí, sei lá, de algum ranking que deve ter. Ou Faraday. Quantos graus Celsius está fazendo aí Faraday? Acho que essa piada eu fiz certo, né? Porque o Faraday é outra forma de medir a temperatura, não é isso? Se eu não estiver enganado. Bora. Manda aí no sussurro aí. Então, Romerito, cuidado aí com a dama na próxima aí. E eu espero também ficar ligado. Bem, eu vou aceitar o Gazel, valendo o Hate mesmo, dane-se, bora. Só fazendo um breve intervalo aqui pra... O Gazel tem um símbolo ali? Vamos jogar... Será que ele vai fazer Escandinava? Tchan, 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 tchan. Não fez. Vamos testar. Ah, Faraday é elétrico. Nossa, eu viajei, né, velho? Minha piada foi ruim, então. É Fahrenheit, né, que é da temperatura. Ô, Molina, trocando os lendários, hein? Eu troquei Faraday com Fahrenheit, né? Olha como que eu tô com o conhecimento de engenharia, né? Ah, mas depois que ali eu não tomei a dama em G6 aquela hora, duvido mais de nada. O Pico, ele me mandou um game ali pra eu observar depois essa aqui. O que aconteceu? Esse Gazel. Vou trocar as damas com o Gazel. Gazel, como é que tá seu conhecimento de finais, hein? Vamos testar o Mr. Gazel. É, temperatura é Fahrenheit. Não Faraday, eu tô louco. É gaiola de Faraday, né? Que é da física, né? Pra vocês verem como que eu tô atualizado, né? É gaiola de Faraday, que se você tiver numa tempestade, você entra dentro do carro, você vai estar protegido dos raios. Alguma coisa assim. Oh, nessa casa tem goteira. Vamos pressionar aqui. Mas assim, tô um pouco enferrujado dos paranauês. Mas alguma coisa eu sei, né? Desses paranauês. Vou voltar ao Bispo. O Bispo já cumpriu a função dele. A função dele era dar truque. Bem, agora a gente vai pressionar aqui o Mr. Gazel. Oh! Já que eu voltei o Bispo, ele também voltou. Esse Gazel, hein? É um fanfarrão. Esse Gazel. Vamos jogar esse aqui. Vamos tentar pegar os Bispos dele. Vamos fazer uma estrutura tipo Marox aqui. Gazel que é pedreira. Molas é cultura? Uma cultura enferrujada, né? Mas... É, eu era um bom estudante de ensino médio. Um estudante pífio na faculdade. Porque eu dedicava todas as minhas energias para a arte marcial e principalmente para o xadrez. Mas o ensino médio eu até diria que eu mandava bem. Ensino médio é fundamental. Esses meus conhecimentos acerca de ciências começou a decair e foi na faculdade. Mas por erro mesmo, meu, do que por causa da faculdade. Vamos lá. Vamos jogar com o Bispo Mal contra o Bispo Bom. Vamos ver se existe esse negócio mesmo. Ou se é conversa para a boi dormir. Existe esse negócio de Bispo Bom e Bispo Mal? Vamos saber agora com o Gazel. Gazel tá... Cavalo em B e G é uma debilidade, hein, Gazel? Esqueceu dessa aula do Bartolomeu César Coelho? O campeão mineiro mais lendário de todos. Não, Gazel. Que isso, hein? O que você tá querendo? Jogar esse? Gazel, eu acho que eu vou deixar você jogar H4. Eu tinha H4 aqui, mas eu vou deixar. Gazel, o mestre feed menos polêmico do Brasil. Vamos trocar umas pecinhas aqui. Vamos pressionar o Gazel aqui. Estou testando las técnicas de finale de Gazel. Vamos jogar esse. Esse Gazel. Esse Gazel é um fanfarrão. Olha, Gazel. Eu joguei esses dias uma partida parecida com o Zapata. Ah, esse lance foi bom, hein. Alec. Pera aí. E se eu jogar esse interessante aqui? Pra trocar tudo e fazer uns blef aqui. Será que rola? Isso aqui é puro blef, né, da minha parte. Eita, lasqueira. Já tô pior. Já tô pior. Ô, Molina. É, o Gazel tá afiado nos finais aí. O que eu fiz, velho? Que loucura foi essa que eu arrumei ali? Ah, Gazel. Lascou. Gazel vai me cozinhar aqui. Será que tem chance de eu derrubar a seta dele? Será? Será que tem? Alguma chance de roubar a seta? Esse Gazel. Ah, aqui eu tô perdido. Já tô pior. Contra Mestre Gazel. Vamos lá. Vamos tentar o milagre aqui, né? Poção lixo minha aqui. Poção minha pavorosa. Acho que eu nunca fiquei tão mal contra o Gazel quanto nessa. Deve ser minha pior partida da vida contra o Gazel. Vamos trocar o Bispo e rezar esse final de Reis aqui. Super perdido, né? Ah, que tristeza, velho. Vou fingir que ia abandonar, mas eu não vou abandonar, né? Será que dá pra enrolar? Será que Gazel... Ah, o Gazel ele não vai cair na... Ah, ele vai fazer cinco damas. Pode fazer um monte de damas aí, Gazel. Vai, vamos. Vamos afogar esse... Gazel podia ter dado mate ali, Gazel. Aí sim, Gazel. Esse Gazel. Ele tava usando o feitiço contra o feiticeiro. Fazer milhões de damas. Esse Gazel. Gazel não sabe da mate com três damas. Sexta-feira nos cinemas. Partida tava equilibrada aqui, né? Essa posição final não era pro branco perder, né, Gazel? E eu ia abandonar, velho. Eu ia abandonar. Ó, o Gazel tá falando que vai ter stream dele aonde? No Instagram, não é? No arroba xadrez escolar. Já segue lá. É, eu fiquei perdido aqui, eu não sei aonde. Que horas que eu fiquei... Eu viajei na maionese, eu... Não, aqui eu tô muito perdido, né? Ah, na Twitch? Como assim na Twitch? Ué, peraí. Você vai começar com o Twitch, Gazel? Peraí. Deixa eu... Como assim Gazel na Twitch? Sério? Vou seguir o Gazel aqui na Twitch. Quero ver essa sua estreia na Twitch, uai. Que dia que vai ser? Hoje? Ó. Gazel aí na Twitch. Mestre Gazel. Só pode ter Escandinava e Bird, né? Como que é? É, o Gazel ainda tá montando ali. Os Paranauês, né? Mestre Gazel. Ah, essa semana. Ah, só ficar de olho, pessoal. Anota então aí. Gazel, você deveria entrar pra equipe do Chess.com. Depois você manda uma mensagem pro Cricol lá. E é bom que você vai ser orientado até... Sei lá, é uma sugestão, né? Você não é obrigado a nada, né? É... O que que eu ia falar? O Pico, ele me mandou uma partida aqui pra analisar. Valeu, Gazel, pelo game, hein? Eu vou jogar aqui com a galera aqui depois, beleza? Mas você dominou aí o final, hein? É... Eu acho que eu... Bem, até aqui tava equilibrado, né? Com certeza absoluta, né? Acho que começou a desandar foi aqui, né? Na hora que eu tomei um B5 na orelha, né? Esse B5 aqui foi... Nossa, eu tinha E5 aqui, será? Não, acho que B5 eu já tô pior, talvez. Talvez eu vou ter que jogar esse... Ou talvez esse mesmo. Mas essa posição eu já devo tá pior, né? Sei. Não aprofundei muito na análise. Valeu, Gazel. Acho que aqui eu dei o TAP, ó. Aí o que eu fiz ali foi viagem na maionese, né? Jogar o C5 aqui é... Loucura da minha cabeça, né? Talvez eu ainda tinha S. Não, mas aí... Não, tá errado esse aqui. Esse aqui tá errado. Não, mas aí...